A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que já é tarde demais para isso Vá lá Dente? Estás bem? Já estive melhor Merda Oh, não! Saca, o que tem isto aí? Merda! Ok O mercado antigo Deve ser por aqui Encontra-o! Merda! Vai, vai, vai! Está a gosto por aqui Mantenham os olhos abertos Spare com os meus! Acabem com eles! Oh, não! Estás morto! Ok Agora só temos de encontrar a Chloe Pô, é disto que estou a falar É disto que estou a falar A CIDADE NO BRASIL Ah, bem estacionado. Ah, bem estacionado. Ah, bem estacionado. Procurem nas ruas. Ah, bem estacionado. Aqui vamos nós. Ah, bem estacionado. 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 O bolso é uma antiga adaga tibetana para rituais. Hum, se calhar estou só contente por te ver. Então! Esta é a chave do mistério. É isso mesmo. O passaporte de Marco Polo até Xambala. O que fazemos com isto? Ah, na verdade, não faço ideia. Só sei que o Lazarevich não chegará longe sem isto. Acho melhor não o subestimarmos. Ele e o Flynn têm andado a destruir toda esta cidade. Eles já devem ter devastado dezenas de templos. E qual é o próximo passo? Nate? Ai, odeio quando fazes isto. Olha para isto. Vês este símbolo? Sim. Olha ali para cima. Ok, vejo a semelhança e quer dizer o quê? Já sabemos como é que o Marco Polo encontrou a sua próxima pista. O templo que procuramos está marcado com este símbolo. Agora só nos falta encontrá-lo. Tu já percebeste que existem literalmente centenas de templos nesta cidade, certo? Sim, mas se encontrarmos uma perspetiva privilegiada... Conseguiremos ver a agulha no palheiro. Certo. Há um hotel não muito longe daqui. Chloe, não é a melhor altura. É na boa o edifício mais alto da cidade. Pois, certo. Bem, ok. Isso foi bem pensado. Segue-me. Sim. Não adianta. Está trancada. Espera aqui. Vou ver se encontro-te o caminho. Não, não, não. Ei, daqui consigo ver o hotel. Já, eu sei que estamos quase. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sei. Ah! 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 Ervamos! Ervamos! Encontra-o! 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 Encontra-o!